Deixa eu começar fazendo o anúncio, nós temos uma competição de redações que tem sobre a profissão pesquisadora, a ideia é criar consciência sobre a importância da profissão pesquisadora no Brasil, ter uma ideia no Senado, atualmente andando no Senado, eu queria criar consciência porque essa ideia é a gente ventilar as discussões. Eu estou escrevendo agora um artigo para um jornal da ciência, não sei se vai ser aceito, é um jornal que eu já publiquei anteriormente nesse jornal, eu acho que vou escrever alguma coisa, eu estou gostando muito de escrever, seria muito interessante, vamos torcer para o artigo ser aceito, não chega a ser um artigo científico, é uma espécie de jornal mesmo, eu já publiquei uma vez com eles, mas também já tive várias rejeições, entre aspas, a rejeição dele não é tradicional, eles simplesmente não, não é uma rejeição tradicional, mas simplesmente eles publicam ou não publicam, então não é uma coisa tradicional, mas é um jornal que tem um impacto, eles são organizados pela Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, ciência, não sei, mas é algo que tem um impacto e tem uma certa importância.